Salve, salve galera ligado no meu canal, uma ótima semana para todos vocês. Bom, estou aqui hoje para falar do tricampeão gaúcho, o Grêmio Futebol Porto Alegrense conseguiu mais um título estadual, mesmo com a derrota de 2x1 para o Caxias. O Grêmio tinha vencido a primeira partida aqui, jogando em Caxias do Sul por 2x0 e ontem mesmo com a derrota se sagrou o campeão. Vocês querem saber o que eu achei do jogo? Bom, assim ó, o Grêmio até os 15 primeiros minutos jogou bem. Teve o gol do Diego Souza e as coisas pareciam que ali iam tomar um rumo tranquilo. Mas não foi o que aconteceu, o Caxias ainda no primeiro tempo consegue o empate e daí foi para o intervalo, a gente imaginou, todo gremista, imagina, que o Renato ia dar aquela sacudida no time, ele não é de substituir, fazer substituição. Então se um jogador está mal, ele ainda dá uma chance do jogador voltar no segundo tempo e se redimir. Mas achava que ele ia dar uma sacudida nos caras lá para o Grêmio voltar e botar o seu jogo em prática, aquele jogo que a gente conhece do Grêmio, de qualidade, toque de bola, de chances de gol. Mas não foi isso que aconteceu, o Caxias voltou ainda melhor, também óbvio precisava do resultado, precisava fazer mais dois gols para levar para os pênaltis. E aos nove minutos consegue o segundo gol. Bola desvia no Kahneman, trai o nosso goleiro Vanderlei e o Caxias faz 2x1. Aí começa o filme de terror, porque aí o Grêmio, o Caxias começa a entrar dentro do campo do Grêmio, já estava, né, e o Grêmio não consegue nem acertar passe. E o Renato começa a fazer aquelas substituições dele, que não surtiram efeito de novo. O Grêmio fica com aquele buraco no meio do campo. Mas o Caxias no final quase consegue o 3x1, mas terminou o jogo, o Grêmio conseguiu o título. E isso é o que importa, fica para a história, daqui a 10 anos ninguém vai lembrar. Vamos lembrar que o Caxias ganhou do Grêmio, mas vamos lembrar que o Grêmio foi campeão gaúcho de 2020. Só que a gente, né, não quero ser aquele gremista chato, mas o Grêmio tem que sim, tem que ter cobrança. Porque agora o Grêmio volta as atenções para o campeonato brasileiro. O Grêmio pega o esporte, quinta-feira agora. E a gente sabe que o Grêmio tem condições de ser campeão gaúcho. Campeão gaúcho, campeão gaúcho já foi. Campeão brasileiro, tricampeão, que não acontece desde 96. Naquele jogo, né, que o Paulo Nunes fez gol e o Ailton também. Então o Grêmio tem sim chances reais de ser campeão. Acho que brasileiro precisa sim de mais reforços, mais elenco, ter mais elenco, né. E a gente sim pode brigar pelo campeonato. Basta o Grêmio querer a direção fazer sua parte e o Renato também, né. Porque tem muitas coisas ali que ele também tem que ajustar. E uma coisa legal que eu achei ontem foi o nosso lateral esquerdo, Bruno Cortes. Com uma regata com os dizeres nas costas, vidas negras importam, né. Achei muito bacana. É um tapa na cara daqueles que colocam no Grêmio uma pecha de clube racista. A gente sabe, quem tem consciência, sabe que o Grêmio nunca foi um clube racista. Aquela estrela dourada na bandeira do Grêmio, bandeira oficial do Grêmio, é uma homenagem ao Everaldo. Era um jogador negro. Tricampeão do mundo com a nossa seleção brasileira. Então, essas maldades que falam caem por terra. E a gente tem aqui o preto nas nossas cores. Então, é isso que importa. Parabéns a todos nós gremistas. Teve também jogo do Grêmio com as meninas, né, do Grêmio. O Grêmio ganhou por 2x1 do Cruzeiro de virada. Gols da Karina e da Marisa. A Karina também fez uma homenagem ao ator Pantera Negra, né, que faleceu. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Quem é gremista comenta, acha que eu tenho razão, que eu não tenho. Mas é isso aí. Tudo de bom. Curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e dale Grêmio.